Bielzinho, Bielzinho Como ele toca bonito Como batuca com classe menino Espanca e faz carinho Toca simples, toca tranquilo É bateria, arte meu amigo É rock-roll, é baião, ó perudito Ah, como ele toca bonito Pielzinho, Pielzinho Como ele toca bonito Como um batuca com um passo Um menino Espanca e faz carinho E quando não está fazendo piada Agita o baile com a sua batucada Juntou com o Peixeira, o famoso rei do baixo E eu canto e toco dando risada Pielzinho, Pielzinho Como ele toca bonito Como um batu com um passo Um bebido Espanca e faz carinho Toca simples Toca tranquilo É bateria De meu amigo É rock rock É baião Rock erudito Oh, como ele toca bonito Oh, como ele toca bonito É assim, é assim Como ele toca bonito E quando não está fazendo piada Agita o baile com a sua batucada Junto com o Peixeira, o famoso rei do baixo Que eu canto e toco dando risada Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia E aqui Um dia Abraculzo Um dia Tchau, tchau.